Como adquirir autoestima? O que é que você pode fazer de concreto nesse exato minuto enquanto assiste esse vídeo comigo pra você elevar e fortalecer a sua autoestima? Vem comigo que eu vou te contar! Uau! Seja bem-vindo ao mês de dezembro! Ô Gi, não tô assistindo isso no mês de dezembro não, não tem problema, mas pra você que me acompanha aqui no YouTube, que é inscrito no meu canal, que curte a minha fanpage, tá recebendo esse conteúdo em primeira mão, eu quero te dar as boas-vindas ao mês de dezembro e dizer que nesse mês em especial você vai ter um vídeo por dia. Por que eu decidi fazer um vídeo por dia? Simplesmente porque o mês de dezembro tem um dos maiores índices de suicídio. Por quê? Porque muitas pessoas entram em depressão por motivos familiares, por motivos de autoestima e eu quero contribuir na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, com esse canal aqui da psicologia aplicada na prática, no seu dia a dia. Então seja bem-vindo aí a essa série sequencial de 31 vídeos durante o mês de dezembro. E se por acaso for a sua primeira vez no canal, inscreva-se, clica no sininho, porque assim você vai ser notificado e toda vez que tiver um conteúdo novo, você é o primeiro a saber. Mas vamos lá, como é que você pode adquirir autoestima? Na verdade, adquirir autoestima, todo mundo já tem a autoestima. O ponto é que ela pode ser elevada, média, neutra ou baixa. A autoestima eu gosto de comparar com temperatura. A sua autoestima, ela está do negativo ao positivo? Como é que ela está? Primeira coisa que você precisa é olhar para você, você precisa identificar como é que está a sua autoestima. A autoestima, ela é tão, 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 tão importante que ela influencia na sua saúde, ela influencia nos amigos que você tem, ela influencia na pessoa que você escolhe para compartilhar a sua vida, ela influencia na sua produtividade, ela influencia na sua escolha profissional, ou seja, a sua autoestima influencia em todas as áreas da sua vida. Às vezes, a sua vida não está do jeito que você gostaria, porque a sua autoestima está baixa. E aí, o que é que você precisa fazer? Você precisa mudar essa situação e buscar apoio fora e dentro de você para você elevar a sua autoestima. Como fazer isso? Primeira coisa, para de se comparar. Se você começar a se comparar, puxa vida, olha lá a minha amiga, ela entrou em ação, mandou ver e emagreceu, conseguiu o trabalho que ela queria, está com um namorado maravilhoso e eu não... Se você começar a se comparar, a sua autoestima vai para baixo. Se você começar a se autodepreciar, a sua autoestima vai para baixo. Se você começar a focar em tudo que deu errado, a sua autoestima vai para baixo. Se você der muita importância para algo que não foi do jeito que você queria, se você der muita importância para algo que não foi do jeito que você sonhou, imaginou, fantasiou, algo que deu errado, a sua autoestima vai para baixo. E outro ponto importante são os relacionamentos que você tem. Às vezes, os relacionamentos que você tem são relacionamentos que te puxam para baixo. Mas não é porque a pessoa te odeia, quer ser mal. Bom, se a pessoa te odiar e quiser ser mal, dá um pé logo nesse relacionamento, manda ela bem longe de você e bora cuidar de você. Mas, às vezes, a pessoa que está do seu lado, ela te puxa para baixo. Por quê? Porque ela te vê crescendo. Se você crescer muito, você vai se distanciar dela. Ela não quer ficar longe de você, mas ela também não quer, sabe, se esforçar para crescer. Então, o que ela faz? Te puxa para baixo. Então, o que você precisa fazer é olhar as pessoas que estão ao seu redor para elevar a autoestima das pessoas ao seu redor. Hoje, eu consigo elevar a autoestima das pessoas ao meu redor? Sim, consegue. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu quero. E aí, eu volto para falar de como é que você eleva a autoestima do outro. Combinado? Mas, voltando aqui. Se você não estiver bem com você mesmo, você não vai conseguir elevar a autoestima das pessoas ao seu redor. Eu gosto de usar uma metáfora quando você está andando de avião e aí tem lá... Despressurização do ambiente, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Espero que com você não. Já aconteceu? Conta aqui para mim nos comentários. Sim, já aconteceu? Não, nunca aconteceu. Eu gosto de interagir com você. Mas, quando isso acontece, você tem que pôr a máscara primeiro em quem? Alternativa A, no seu vizinho. Alternativa B, no piloto do avião. Alternativa C, em você. Você tem que pôr a máscara primeiro em você. Tem que ser em você. Se você não estiver bem consigo mesmo, como é que você vai ajudar as pessoas ao seu redor? Então, comece a olhar as pessoas ao seu redor. Se, às vezes, você está num momento de precisar dar um basta, se afastar de algumas pessoas e cuidar mais de você. Pessoas que entram em depressão, fato é que elas cuidam mais dos outros e pouco ou nulamente elas cuidam dela. Nulamente? Existe essa palavra? Acabei de inventar. Então, cuide de você. Olhe para você. Aproveite esse vídeo. Aproveite esse canal para você se desenvolver. Do fundo do meu coração. Inclusive, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa ajudar outras pessoas. Não caia no erro de cuidar dos outros, só dos outros, primeiro dos outros e em último lugar você. Faz sentido o que eu falei? Coloca aqui para mim nos comentários. Hashtag faz sentido. Porque, meu amigo, minha amiga, se a sua autoestima estiver baixa, as coisas na sua vida não vão rodar. Então, bora cuidar de você. Coloca essa máscara. Respira fundo. Traz ar. Traz vida nova para você que a sua autoestima vai lá nas alturas. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.